Olá, o nível de água do sistema Cantareira se manteve estável nesta quarta-feira e opera com 76,7% da sua capacidade, segundo dados divulgados pela Sabesp. De acordo com o site, não houve registro de chuva nos mananciais do Cantareira. Até esta quarta-feira, eles registravam 5,6 milímetros de chuva acumulada. Além do Cantareira, o alto cotia também se manteve estável em relação à terça-feira. Os demais sistemas que abastecem a Grande São Paulo perderam água. E saiba se esse friozinho vai permanecer com as informações da TV Climatempo. O estado de São Paulo terá mais um dia sem chuva nesta quarta-feira, com influência de uma massa de ar seco. A circulação marítima espalha mais nebulosidade pela faixa leste, porém não chove. A mínima prevista para a capital é de 10 graus e máxima de 19. Em Mogi das Cruzes, mínima de 9 e máxima de 18 graus. Na quinta-feira, pode garoar no período da noite por toda a faixa leste de São Paulo, incluindo a capital. E confira agora o Minuto Oz. No dia 21 de julho, a tocha dos Jogos Olímpicos Rio 2016 passará pela cidade de Osasco. O Minuto Oz foi acompanhar a coletiva de imprensa deste grande evento. Para a cidade de Osasco é um grande prazer receber a tocha olímpica em nossa cidade. Estamos muito ansiosos, trabalhando muito. O trabalho de planejamento que envolve centenas de pessoas, ele já é desenvolvido há quase um ano. E todo o trabalho de operação vai envolver milhares de pessoas. Nós estamos muito empenhados nisso, com uma expectativa grande de engajamento social, que é o grande desejo, o grande espírito do revezamento olímpico, que é produzir esse envolvimento, esse espírito de solidariedade em todo o nosso país. É a maior operação de segurança, a maior operação de trânsito já realizada na cidade. E nós estamos já construindo um ambiente para a participação de toda a nossa população, da sociedade civil. O vôleibol é apontado como um dos grandes favoritos à medalha no Rio de 2016. Tanto no masculino, como no feminino, também no vôlei de praia. Então, orgulho hoje fazer parte de uma modalidade tão vitoriosa, mas com tanta responsabilidade. Espero que nossos atletas, nossas atletas consigam carregar esse peso e que a torcida saiba entender esse momento tão importante do esporte brasileiro e esse apoio seja incondicional, tanto na vitória quanto na derrota. Acho que esse talvez seja o grande legado que os Jogos Olímpicos possam deixar para o nosso país, que hoje respira esporte. É um país que tem tanta tradição, agora não só no futebol, mas em outras modalidades esportivas. Que esse legado fique e que o público entenda hoje que o atleta é um grande lutador, o atleta tem grandes sonhos, mas ele é um ser humano. Então, todos estão convidados. É uma grande festa da qual a gente tem um grande orgulho de participar. Confira agora o quadro Curiosidades. Eu tô sem outra Eu tô ficando velha Eu tô ficando tonta Pode avisar que eu não vou Eu tô na estrada Eu nunca sei da hora Eu nunca sei de nada Nem venho tirar o meu risco Tanto com algum conselho Que hoje eu passei Batom vermelho Eu tenho tido alegria Como dom Em cada canto eu vejo um lado bom O Jornal Regional fica por aqui Nos vemos na próxima edição Música Música Legenda Adriana Zanotto